Mais um encontro de ciência que juntou a comunidade científica nacional e também internacional. É importante, certamente, debater todos estes temas? Importante sempre foi. Agora, mais do que nunca, face à época onde estamos, por um lado, é a primeira grande conferência após a pandemia e vê-se bem o interesse das pessoas virem, apesar de só uma parte vieram presencialmente, temos tido cerca de 300 participantes presenciais e cerca de 3 mil digitais, mas em todo o caso é óbvio a importância de voltar a reunir, mas também porque estamos perante o início de um programa de recuperação e resiliência e esse é o tema da conferência, a ciência que faz o amanhã e que transforma a economia. E têm sido impressionantes as ideias, sobretudo desde a agricultura celular, como hoje de manhã, à questão da inteligência artificial na saúde, à observação da terra e aos temas espaciais para a agricultura, para a biodiversidade ou para a mobilidade urbana, aos novos temas industriais dos textos à indústria automóvel, as ideias que a ciência e, sobretudo, cada vez mais a articulação entre a ciência e o desenvolvimento empresarial. E hoje é cada vez mais uma realidade, temos hoje muitos investigadores nas empresas, não nos podemos esquecer que 40% dos nossos investigadores estão em empresas e as ideias partem e fluem de ambos os lados, mas é através desta interação virtuosa que se consegue, certamente, desenvolver mais confiança nas futuras gerações. Exatamente, a pensar nas futuras gerações era esta a próxima pergunta. Também estão aqui presentes jovens que vêm abrir sessões com os seus projetos inseridos na ciência viva e que mostram muito o interesse que estas novas gerações têm nesta área científica. Sabemos bem, e o Falar Global sabe melhor do que ninguém, não há ciência sem cultura científica, também não há cultura científica sem ciência, a ciência precisa de pessoas e, portanto, é preciso formar pessoas. E esse é o desafio de Portugal e no mundo, porque, sobretudo, também nos anos que aí vêm de recuperação económica, o principal desafio vai ser a competição internacional por recursos humanos e, por isso, é muito importante um movimento que estemos cada vez mais reforçado de olhar para a ciência e a extremação de articulação com a cultura científica e com a formação dos mais jovens. Legenda Adriana Zanotto